Olá, eu sou a Luísa Alexandre, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje estamos aqui num ambiente um bocadinho diferente. Eu venho dar-vos umas dicas de arrumação, venho mostrar-vos como é que eu tentei rentabilizar ao máximo o espaço de uma casa de banho. Esta casa onde nós ainda moramos é um T3. Temos duas casas de banho, uma delas é num quarto, no meu quarto e na do meu marido, que é a casa de banho que nós usamos mais porque tem o polivã. É muito mais prático para tomar banho todos os dias, para tomar o duro todos os dias. Esta casa de banho aqui, que é a casa de banho dos meus filhos, porque é perto do quarto deles. Tem uma banheira que na altura, quando nós viemos para cá morar, ainda pensámos em fechar com um vidro, que era para a água não sair cá para fora. Mas depois, realmente, como usamos sempre como banheira, nunca usamos como duche, isso não foi necessário. A casa de banho não é muito grande. Eu precisei de arranjar algumas estratégias para colocar aqui principalmente os brinquedos dos meus filhos, porque eu já não tinha espaço para os colocar. Um dos fatores em que nós vamos, porque nós vamos sair desta casa, é realmente porque tornou-se bastante pequena para nós os quatro. Eu já fiz mil e uma coisas para tentar arranjar espaço para colocar tudo, mas chega-se a um ponto em que já não se consegue mais. Um desses truques que eu fiz e que me deu sempre muito, muito jeito, seja aqui ou seja na cozinha, foi com prateleiras. As prateleiras rentabilizam imenso o espaço, ajudam muito. Esteticamente acho que ficam bem, basta depois nós colocarmos as coisas de maneira agradável, que fica ao nosso gosto. Eu vou então hoje mostrar-vos. Aqui atrás de mim, eu penso que vocês conseguem ver, tenho uma prateleira, já vos vou mostrar melhor. Além de colocar a prateleira, eu arranjei uns ganchos. É mais fácil ir-vos mostrando, conforme eu vou falando. Pronto. A vista geral da casa de banho é assim. Aqui é a banheira. Colocamos aqui esta prateleira mais pequenina, que tem bonecas, barbies, tudo, mil e uma coisas. E aqui em cima temos esta prateleira, eu não tenho a certeza, mas eu acho que ela é do IKEA. Quase de certeza que ela é do IKEA. Não fechei dizer a gama, isto já é bastante antigo. Já temos isto aqui há mais de seis anos, este tipo de prateleiras. Por cima, temos ali uma boia, que ainda está cheia, temos uma caixinha com brinquedos. No cesto, eu nem o vou tirar, porque aquilo tem lá tanto brinquedo, tanto brinquedo, que é incrível. Aqui, os meus filhos gostam muito de estar aqui nesta banheira, a tomar banho e a brincar. E então tem brinquedos por todo o lado. Tem brinquedos ali, tem brinquedos pendurados. Dentro destes baldes da praia, também estão brinquedos. E eu arranjei estes ganchinhos, que também foi no IKEA que eu os comprei. Mas eu aqui também costumo ter este tipo de ganchos. Isto é aqueles ganchos que se usam para colocar os utensílios na cozinha. Eu penso que isto é da gama de cozinha, mas isto adapta-se a tudo, isto é muito bom. Eu coloquei-os assim aqui, veem. Eles agora custam um bocadinho a tirar. Mas eles saem e nós encaixamos-los onde queremos. Agora eu não os consigo tirar, porque só estou aqui a trabalhar com uma mão. Mas eles saem. Dá para pendurar assim tudo. E tornam-se práticos para ter na casa de banho. Porque agora, quando eles estão a brincar, eu ponho aqui os brinquedos todos, ficam a escorrer. E a água que cai é aqui para dentro da banheira. Depois, aqui põe uns ganchos em ganchinhos, para arrumar as coisas todas que temos. Quando as casas são pequenas, temos que aproveitar ao máximo. Aqui em baixo é onde tenho as toalhas. Roupas de banho. Pronto, aqui neste lado temos um móvel, também com coisas de casa de banho. Eu gosto de pôr quadros em todo o lado. Coloquei uns quadros também aqui nesta casa de banho. Gosto muito destes quadros. Estes quadros estavam na casa de banho, na minha e do meu marido, quando nós casámos. Foram comprados propositadamente para lá. Quando viemos para aqui, vieram para esta casa de banho. Também se enquadram muito bem. E depois coloquei aqui mais uma prateleira. Que tem as brincadeiras também dos meus filhos e mais umas coisinhas. E como podem ver, num espaço pequeno, foi bastante aproveitado. E tenho espaço para colocar os brinquedos todos. Espero que tenham gostado desta dica e até ao próximo vídeo.